Ouça e compare, sede automotivo, é portal AutoSom. Bem-vindos e acomodem-se, o nosso show vai começar. Este é o CD Destaque Adesivos 2016. Visualiza, que é mídia. Destaque Adesivos, a escolha é sua e a criatividade é nossa. Destaque Adesivos 2016. Destaque Adesivos 2016. Destaque Adesivos. Vamos lá, Emes. Destaque Adesivos. Destaque Adesivos. Vai aumentando o volume, como eu sempre costumo dizer. Sabuga daí que eu comando daqui. Voy a cantar. Destaque Adesivos. Destaque Adesivos. Destaque Adesivos. Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não